A Fama Morena, nossa querida Fama Morena, vai realizar, ou já está realizando, uma campanha do agasalho. Já realizou, inclusive. Ela estava preocupada, o inverno já está aí batendo na porta. E vocês vão ver agora. Vamos lá. Oi, Sônia! Hoje eu estou aqui no pátio do colégio mais uma vez. Mas comecei, no ano passado, vindo sozinha, com a minha equipe Ritmo Brasil, com a minha assessoria, Marcia Estível, com a Andréia, minha filha. E neste ano, isso se multiplicou. Eu estou com gente que se voluntariou para poder arrecadar agasalhos, para a gente poder distribuir para as pessoas que moram aqui no centro da cidade, que não tem teto. E vai ser uma grande festa. Estão comigo o Saulo Meneghete, a Gabi França, a Lígia Mendes, o Fernando Navarro e todo o pessoal que estava no ano passado. Imagina todos arrecadando, gente. Nós estamos com um caminhão cheio de coisas. Vai ser uma grande festa! Eu estou muito feliz! Olha que grupo legal! Vem cá, gente! Vem aqui, vem, Saulo! Cadê a Lígia, a Gabi, cadê o Navarro? Vem cá! E essa turminha do bem comigo, gente! É o grupo do sete. Vai ser muito bom, né? Vai ser muito bom! A gente está em três aqui, super empolgado, né? Para a gente distribuir aqui, está chegando, está chegando! Quatro, cinco, seis! Vambora, vambora! Vamos entregar tudo para entregar! Gente, vai ser demais, demais! Vai ser agora! Distribuir amor, quentinho e gostoso! Ai, que delícia! Muito legal, Fá! Parabéns, realmente, né? Todo mundo ali na nossa bancada, eu estava falando parabéns, Fá, parabéns, Fá, e é isso mesmo, que atitude bonita! Na próxima vez chama a gente, né? Chama, claro! Podia ter feito parte do nosso ano, mas a gente teria gostado muito. Fica para o próximo ano, tá bom? Tchau!